Lá, 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 Quinta-feira, vem cacique, eu vou sair, me distrair Vem pagode, na quinta-feira, vem pagode, na sexta-feira Já comprei sapato novo, vou estrear no fundo de guitarra E nesse fim de semana, vou levantar a poeira Quando cair na ganda, segundo a barra da saia No balanço das cadeiras, moça porque seu preto tem orgulho de você Quero ver, você faz o samba, samba é terapia Tudo isso porque seu preto tem orgulho de você Eu quero ver, você faz o samba, samba é terapia Samba, 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 ia, ia La, 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 la